A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. 57 milhões de brasileiros já são atendidos com o prontuário eletrônico. O objetivo do Ministério da Saúde é informatizar todas as unidades básicas de saúde do país, melhorando o atendimento ao cidadão e garantindo eficiência dos gastos públicos. O Ministério da Saúde criou o Prontuário Eletrônico, uma tecnologia que vai dar mais agilidade no atendimento ao cidadão e melhor eficiência na gestão dos gastos públicos em saúde. O prontuário reúne o histórico, os dados, procedimentos realizados e os resultados de exames dos pacientes do Sistema Único de Saúde atendidos nas unidades básicas de saúde. Após o prazo de 60 dias para que todos os municípios brasileiros fizessem uso da ferramenta, o Ministro da Saúde fez um balanço da adesão. Nós fizemos um prazo que inicialmente foi considerado curto, de 60 dias. Quase mil unidades básicas nesse período de 60 dias passaram a integrar o sistema do Prontuário Eletrônico e, portanto, nos informarão online. E como estamos num final de gestão dos prefeitos, eu acredito que o resultado está muito bom, porque é natural que isso vai ficar para a decisão dos novos gestores, para a implementação dos novos gestores e nós também só daremos a infraestrutura, a conectividade aos novos gestores. Dentro do prazo, 92% dos municípios se adequaram à exigência do Ministério da Saúde. Com essa ampliação, o país passou a contar com 11.112 unidades básicas de saúde informatizadas em 2.060 municípios. Apenas 456 municípios no país não justificaram a falta de adesão ao Prontuário Eletrônico dentro do prazo. Esses gestores serão contatados para que o Ministério da Saúde dê o apoio necessário para a implantação do sistema. O Prontuário Eletrônico é uma ferramenta importante para a gestão municipal, é importante para a gestão do SUS e para que a gente possa, a nível nacional, estadual e municipal, fazer um planejamento do investimento que nós precisamos em equipamentos, em treinamentos. Eu acho que é importante nós chegarmos a 100% dessas informações. Envelhecer com saúde, esse é o sonho de todos nós brasileiros, não é mesmo? Um grupo de idosos do Distrito Federal tem utilizado a dança como instrumento contra as doenças típicas da idade e feito dessa, de fato, a melhor fase da vida. Eu acompanhei um desses grupos que vocês conferem agora na nossa reportagem. Pode esquecer aquela velha ideia de idosos sentados na cadeira de balanço vendo a vida passar. Esse grupo de mais de 200 pessoas está literalmente vivendo a melhor idade e com muita saúde. O segredo dessa alegria toda é que eles dançam e dançam. Dançam muito. Mãos, braços e pernas combinam com o ritmo contagiante, que se ouve nos fundos de um centro de saúde, onde geralmente são encontradas pessoas doentes, mas que há 10 anos usam a dança para espantar qualquer mal. Esse grupo, ele era 100% de sobrepeso, quase 100%, agora ele é 40% de sobrepeso só por ações indiretas. Não são ações diretas, mas são ações indiretas como essa, que aí você se habilita a gostar de você, a querer o melhor, a se alimentar melhor, a querer o melhor para você mesmo, para o seu corpo. O médico pediu para eu, quanto mais eu fizer atividade física, melhor. Eu gosto de dançar e gosto de me aparecer, sabe? Eu gosto de me aparecer. Agora eu estou me gostando mais de mim, sabe? Eu acho qualidade de vida, né? Eu estava muito sedentária, fazia umas caminhadinhas, tudo arrumava uma desculpa para não ir. É maravilhoso. Eu não sabia que eu gostava de dançar. Tem muita gente aí que você vê que não levantava nem os pés. Chega aí, brincando, através da brincadeira, né? Sorrindo. Eles fazem com que a capoeira, que vem da capotepe, não tenha golpes. Mas quando a gente faz uns molejos, umas brincadeiras de ginga, mas é mais essa interação, essa dança do corpo que eles fazem com muito prazer. Além dos benefícios para o corpo, esses dançarinos também trabalham a mente e com movimentos coordenados, cantarolando as músicas, voltam a ser criança e aprender a conviver uns com os outros, exercitando o companheirismo, o perdão e outras emoções. A dança em pé, além de vários ritmos, elas têm danças em bloco, têm de pares na roda, têm com troca de pares. Então, você acaba dançando com todas as pessoas da roda. E isso ajuda na socialização, que o idoso tende a ficar isolado. Ah, não é mais da minha época, eu já não consigo mais me integrar. Então, propicia a integração. Só de você olhar para o outro, você já desperta várias enzimas cerebrais que impedem o adoecimento. Você olha para o outro, ri, acabou. Você já está melhor, né? Mantendo sua coluna reta, o corpo apto a viver, a sorrir para a vida. E aí, pronto, o resto acontece. O corpo vai e promove a própria cura. É o eu, o cuidador, que é despertado. Levanta o braço, levanta o outro, faz um bambolê e balança o pescoço. Olha para cima, olha para baixo, pega os dois amigos e dá um abraço. O Boletim da Saúde fica por aqui. Mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto